Fala! Hoje eu vim gravar a tag dos 50% para filmes. Eu fiz essa tag no ano passado. Ela é basicamente mostrando os melhores, piores... São várias perguntas relacionadas às minhas experiências, né, cinematográficas, experiências filmicas, até a metade do ano. Então eu tô contando tudo que eu vi até o dia 30 de junho. Eu vi 92 filmes até o dia 30 de junho. O melhor filme que assistiu até agora. Me julguem, mas eu vou colocar La La Land. Sim, eu fiz uma crítica empolgadíssima quando eu cheguei de cinema, mas depois eu revi o filme, li o roteiro e... Eu só gostei mais ainda. É isso, gente. Eu amo La La Land e cada vez que eu assisto eu gosto mais. Eu acho que ele é uma homenagem incrível ao cinema e a quem gosta de cinema, de fazer cinema e enfim. Amo. A melhor continuação até agora. Eu gostei demais de Logan, que se você pensar é uma continuação sim, porque, né, Hexman, Wolverine... E com certeza é o meu Wolverine favorito. Logan nem parece que é um filme de super-herói. Eu sei, tem muito fã de super-herói, mas é porque ele tem uma cinematografia diferente, uma trilha sonora diferente. A própria interpretação do Hexman tá seguindo um outro padrão, assim. Logan é um filme muito diferente do que a gente geralmente vê com relação aos super-heróis. E eu achei fantástico. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não viu e quer muito ver? É... Ao Cair da Noite, que é um filme que eu tinha ouvido falar no início do ano, nos festivais e tal. E eu fui chamada pra cabine, mas eu não podia ir. Então eu não assisti até agora. É um suspense, terror, uma coisa por aí. O filme mais aguardado do segundo semestre? Call Me By Your Name. Não tem nem título em português ainda. Eu li o livro e eu achei incrível. Foi o queridinho do Sundance. Ele vai ser lançado em novembro nos Estados Unidos. Quinta pergunta, o filme que te decepcionou? The Rock Horror Picture Show, Let's Do The Time Warp Again. É a versão televisiva do filme? E não, gente. Não. Como é que pega um elenco daquele e fazem uma porcaria daquela? Tá bem ruim. Tá bem um e meio, mas não vale nem a pena ficar falando muito. O filme que te surpreendeu este ano, Get Out, é Corra, aqui. Eu fiz uma crítica escrita, vai estar aí embaixo o link. Eu já assisti o filme mais uma vez e eu gostei mais ainda da segunda vez que eu assisti. E eu queria muito ver o filme. Eu lembro que a minha amiga Ra, que já apareceu aqui algumas vezes, mandou o trailer pra mim e eu fiquei assim, ou isso vai ser muito bom ou isso vai ser muito ruim. Eu tava com um pouco de medo, né? Meio apreensivo. Mas o filme é incrível. Get Out é maravilhoso. Se você não viu ainda, corre pra assistir. Novo cineasta favorito. Que lançou filme esse semestre ou que você conheceu esse semestre? É o Jordan Peele, de Get Out. Ele é um comediante, mas esse é o primeiro filme que ele fez como diretor. Primeiro longa que ele fez como diretor. E ele começou muito bem. Tem um filme que mescla vários estilos. É um filme de... É um thriller psicológico, mas ele tem comédia. E ele sabe falar do assunto sério com aquelas doses de sutileza, sabe? E achei maravilhoso. Ele já é muito competente e acho que ele vai trazer outros filmes, assim, excepcionais com o passar dos anos. A sua quedinha por personagem fictício recente. Então, não tem. E a nona, seu personagem favorito mais recente? Do mesmo jeito que a pergunta anterior, não fiquei apaixonada, assim, ao ponto de ser meu personagem favorito, assim. Um filme que te fez chorar no primeiro semestre? Um curta documentário que tava na Netflix e concorreu. Lógico que é o melhor curta documentário. É Stramis. Ele é um... É um curta sobre os pacientes terminais e a forma como a família lida com isso, entre desligar os aparelhos ou deixar... E, nossa, eu chorei, tipo, muito. Tipo, muito mesmo. Assim, eu fiquei arrasada. Sério. Mas é um documentário muito bom e eu acho que esses filmes são importantes, sabe? A gente precisa falar dessas temáticas sérias. E também chorei muito com A Décima Terceira Emenda, documentário da Netflix também, da Ava DuVernay. Eu já falei dele aqui, eu achei ele incrível e eu fiquei muito tocada. Me fez questionar um pouco o sistema penitenciário daqui do Brasil também, sabe? E, enfim, assistam. Melhor adaptação cinematográfica de um livro? E eu vou roubar nessa categoria porque é Big Little Lies. E apesar dos atores dizerem que é um grande filme dividido em sete partes, assim... Ele é uma minissérie, gente. Então, eu tô roubando e eu tô falando Big Little Lies e é isso aí. Mas se você não viu, assista. E tem uma playlist aqui que eu comento todos os episódios. Todos. São sérios. Crítica favorita desse primeiro semestre? A crítica que eu fiz, que eu mais gostei, foi escrita... Tá lá no blog, vou deixar o link aqui embaixo. De Manchester à Beira-Mar. Que é um filme que uns amam, outros odeiam. Eu gostei bastante. Eu tenho questões com o ator, mas, assim... O filme é muito bom e não dá pra correr disso. 14 e última. Quais filmes você precisa ver até o final do ano? Então, eu preciso ver aqueles 12 da lista. Acho que são 12. Dos filmes para ver em 2017, eu só assisti até agora um filme. Então, eu tenho, assim, 6 meses pra assistir 11 filmes daquela lista. E eu quero muito ver alguns filmes do Sundance e alguns filmes que foram pra Cannes. Eu tô realmente muito, muito, muito ansiosa pra ver o novo filme da Sofia Coppola. Esperando que ele estreie logo pra eu poder ver. E eu quero muito ver no cinema. Conta aí embaixo quais são os filmes que você quer assistir. Responde a tag aí embaixo também. Vamos trocar o que é que você viu nesse primeiro semestre de 2017. Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais. Eu tô sempre mostrando o que é que eu tô vendo, o que é que eu tô lendo. E é isso. Tchau!